Música Acende uma luz e deixa brilhar A luz de Jesus que brilha em todo lugar Tu não podes te esconder, tu não podes te calar Diante da necessidade, acende uma luz na escuridão Como, pois, invocarão Aquele em quem não crerão E como crerão Naquele em quem não ouvirão E como ouvirão Se ninguém lhe esfrega For nós os somos paz Os que anunciam a paz As boas novas de Jesus Acende uma luz e deixa brilhar A luz de Jesus que brilha em todo lugar Tu não podes te esconder Tu não podes te calar Diante da necessidade Acende uma luz na escuridão Acende uma luz e deixa brilhar A luz de Jesus que brilha em todo lugar Tu não podes te esconder Tu não podes te calar Tu não podes te esconder Acende uma luz na escuridão Acende uma luz na escuridão Acende uma luz e deixa brilhar A luz de Jesus que brilha em todo lugar Tu não podes te esconder Tu não podes te esconder Tu não podes te esconder Acende uma luz na escuridão 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 Acende uma luz na escuridão